Salve, salve, internauta! Piloto holandês, sofre grave acidente, é reanimado por médicos e levado ao hospital. Edwin Streiv, motociclista que corre em categoria sem assistência, sofreu acidente grave nesta quinta-feira no Dakar e foi levado ao hospital com urgência. As más notícias voltaram a abalar o Dakar 2020. Após a morte de Paulo Gonçalves durante o sétimo estágio no domingo, o piloto holandês Edwin Streiv está em estado crítico. Streiv, participante da categoria original, que corre sem qualquer tipo de assistência, sofreu um acidente a 50 km por hora nesta quinta-feira na segunda parte da maratona. Vários motociclistas aí, gente, alertaram a organização e o helicóptero médico chegou rapidamente ao local. Mais informações aí, gente, a gente vai ver ao longo. O piloto foi levado ao hospital em Ríade depois de 10 minutos sem atividade cardíaca. Sem atividade cardíaca. A situação é muito grave. Os médicos o ressuscitaram no local antes de transferi-lo para as instalações médicas, onde foi detectado que ele teve uma fratura na vértebra cervical. O piloto de 48 anos disputava seu terceiro Dakar. Em 2018, ele terminou em 49º no geral e no ano passado ficou em 30º, conquistando a vitória da categoria. Esse ano ele era o 38º do geral e o 4º na original. O holandês disse na quarta-feira que não aspirava a repetir sua vitória. Abre aspas. Freio por tudo e não passo por uma duna se não vejo o que está por trás. Se você não aceita os perigos do esporte, precisa ficar em casa. Fecha aspas. Disse aí o piloto. Abre aspas. A situação é diferente de Gonçalves, mas ele está no hospital e esperamos notícias. A verdade é que foi um acidente muito sério, mas agora ele está em cuidados no hospital de Ríade. Fecha aspas. Disse aí David Castera, diretor do Dakar. Vamos aí obter maiores informações sobre o piloto, né gente? Triste aí a notícia, mas tomara que ele esteja bem. Tchau. Tchau.